Apesar das três pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde na China, a origem da covid-19 continua sendo um terreno de batalha entre o gigante asiático e os Estados Unidos. Diante das constantes críticas e posições nocivas dos Estados Unidos à cooperação, o governo da China fez um chamado ao país norte-americano para que seja responsável e apoie o trabalho da OMS e da comunidade internacional para conter a pandemia do novo coronavírus. Foi assim que a China respondeu às declarações do Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que exigiu que o país asiático revelasse mais dados sobre os primeiros casos de covid-19, manifestando supostas preocupações pela forma que a missão da OMS divulgou suas descobertas após visitar a cidade de Wuhan. Este novo enfrentamento entre a China e os Estados Unidos acontece logo após a conclusão da terceira missão investigativa da OMS na China. na semana passada, quando os especialistas ratificaram a origem animal do vírus e descartaram a possibilidade de ter sido criado em laboratório. Após as investigações, os pesquisadores também asseguraram que não há evidências de que o novo coronavírus estava circulando em Wuhan antes da descoberta dos primeiros casos em dezembro de 2019 e que, por esse motivo, continuarão pesquisando em outros países e regiões. Nesse sentido, e depois de receber as três missões da Organização Mundial da Saúde para investigar a origem da pandemia, a China solicitou que os Estados Unidos convide especialistas da OMS para fazer estudos em seu território e também que coopere com ações concretas para conter o vírus. Já no Japão, as autoridades têm avaliado com maior profundidade os impactos causados pelo terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a costa de Fukushima, deixando pelo menos 146 feridos e causando apagões. Até o momento, não há informações sobre vítimas fatais do terremoto e os danos materiais não são graves, segundo as autoridades do país. Também não há indícios de danos ou anormalidades nas usinas nucleares de Fukushima 1 e Fukushima 2. O terremoto causou uma grande preocupação para a população e para o governo, por ter ocorrido na província de Fukushima, uma zona devastada por um abalo sísmico de magnitude 9 e um tsunami em março de 2011, causando mais de 15 mil mortes e uma crise nuclear. Enquanto isso, na Índia, foram confirmadas cerca de 50 mortes devido às enchentes provocadas no último final de semana após o desprendimento de uma geleira no Himalaia. As equipes de resgate continuam trabalhando para acessar um túnel em que ficaram presos trabalhadores de uma usina hidrelétrica inundada pela enchente. 158 pessoas ainda estão desaparecidas. O desastre foi atribuído ao desprendimento de uma geleira devido ao aquecimento global, mas outras hipóteses têm sido levantadas como possíveis causas, como a construção de represas e barragens. Abertura 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 Obrigado.